Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a KelTube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. E nesse vídeo agora eu vou estar falando sobre o vulcão Etna, lá na Itália, que entrou em erupção mais uma vez esse ano. Esse vulcão é extremamente perigoso, ele é um dos maiores da Europa, e ele sempre entra em erupção e causa um pouco de preocupação, porque a erupção do vulcão Etna normalmente é bem poderosa e emite muitos gases tóxicos e também a lava emitida pela cratera do vulcão é bem expansiva. E aqui a gente vê no site de notícia que a cratera Voragine do vulcão entrou em erupção na terça-feira, no dia 2, após um silêncio de 4 anos. O espetáculo contou com explosões vigorosas e fragmentos incandescentes saindo do topo do vulcão. Pedras voaram para todos os lados. O vulcão Etna fica a mais ou menos 3 mil metros de altura e ele é incomum, ele exibe uma incomum atividade com cascata de lava com magma fluindo dentro da nova cratera, chamada de Boca Nova. Ele criou uma nova cratera e botaram esse nome. A atividade vulcânica das duas crateras do Novo Pico intensificou-se gradualmente, permitindo que ele crescesse muito rapidamente. O Etna e o Stromboli são os vulcões mais explosivos devido à composição do magma e podem entrar em erupção de forma mais intensa devido às pequenas variações na composição química do seu magma. Acredita-se que o vulcão Monte Etna, com 3.330 metros de altura, o vulcão ativo mais alto da Europa, como eu já tinha dito, tem a mais longa história documentada de erupções entre todos os vulcões com registros que datam de 425 a.C. Então o vulcão Etna está ativo e o interessante nessa atividade nova dele é que ele criou novas crateras, gente. E quem garante que com esse novo formato, com essas novas bocas aí que se abriram, novas crateras, ele não esteja se preparando para uma explosão catastrófica. O Etna fica próximo às cidades ali, então é perigoso demais para milhões de pessoas. Vamos continuar de olho, né? Espero que nada aconteça, esse vulcão volte a adormecer, mas tudo é regido pelos astros, né? Nós estamos aí num momento que tem um asteroide que passou perto do planeta, o sol não está muito normal, é um frio congelante em algumas áreas, é calor extremo em outras, o planeta está muito diferente do que nós conhecemos há alguns anos atrás. Essa é a verdade. Se você concorda comigo, deixe aqui nos comentários, porque esse é o vídeo informativo de hoje, eu vou ficando por aqui e já te aguardo no próximo. Não esquece de dar like nesse, hein? Se inscreveu? Não se inscreveu? Se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. Se você é inscrito, conseguiu assistir esse vídeo, verifica se sua inscrição continua ativa, porque o YouTube desativa a inscrição aí de uns e outros toda hora. Então ativa tudo novamente para você não perder os vídeos aqui do canal, tá bom? Vou ficando por aqui e te aguardo no próximo, pessoal. Muito obrigada pela tua presença mais uma vez e ter me assistido também, tá bom? Beijo para todo mundo e tchau!